Antes de começar o vídeo, me ouça nos próximos 15 segundos. Por favor, segue a gente lá no Mixer. É uma plataforma nova de live que dá pra colocar comandos interativos entre os inscritos e o streamer. E preciso que você me ajude a bater 2 mil seguidores pra gente poder liberar. E o melhor é que tudo isso é de graça e vocês ainda me ajudam. Em breve, as lives serão lá. Conto com vocês. Fala, galera! Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos responder uma pergunta que a galera só sabe fazer esse tipo de pergunta. Na minha live stream, todos os dias, 8 horas da noite, aqui no YouTube e no Mixer. SKS ou SLR? É uma pergunta que, mano, é muito recorrente nas minhas live streams. Cara, vocês não fazem ideia. Se vocês participam, vocês sabem que tem muita gente diferente perguntando isso, tá? E hoje, galera, diferentemente dos outros vídeos que eu já fiz em outros jogos, tá? Que eu não vou citar aqui, obviamente. Hoje a gente vai fazer algo mais técnico. Então eu vou entrar em dois sites aqui e mostrar coisas técnicas pra vocês. E depois eu vou mostrar na prática pra vocês a diferença entre essas duas armas que todo mundo fica perguntando e parece que não sabe qual escolher na hora, tá? Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente Battle Royale, porque em 2018 foi o ano do Battle Royales e meu canal cresceu por causa disso. Com PUBG Lite não foi diferente. Eu já devo ter 19 dicas sobre o jogo. E essa aqui é mais uma pra ajudar você a melhorar dentro do jogo, fazer as escolhas certas. E quando você botar em prática essas dicas, com o tempo, você vai ver a melhora dentro do jogo. E antes da gente iniciar o vídeo, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você tem interesse em ganhar sem gastar um centavo do seu bolso? Teclado gamer, mouse gamer, mouse pad, placa de vídeo, computador completo, tudo isso pra melhorar sua experiência dentro do jogo? Tem? Que tal participar então de 36 sorteios por ano ou até mais? Ou seja, 3 sorteios por mês. É muito simples. Basta você me seguir no Mixer, tá? Que é uma plataforma de stream, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Crie uma conta ali no hotmail.com, live.com, diluco.com ou no Skype. Logo com a sua conta na Microsoft e apenas siga Pentagrama SG. Quando bater 2 mil seguidores, pegar o selo verificado de parceria com a plataforma, no primeiro mês vai ter um sorteio de uma placa de vídeo e no segundo sorteio em diante haverá 3 sorteios todos os meses. Cara, você só não ganha algo comigo se você não quiser. Beleza? E agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Guys, é o seguinte. Temos aqui então SKS completíssima, tá? E SLR completíssima. Ambas full, tá? Com os mesmos attachments, 8x, tudo certinho. Vamos fazer uma pontuação pra cada uma das armas, tá? Em que ponto uma ganha e em que ponto outra ganha, tá? De primeira, pra SLR ficar full, ela só precisa de 3 attachments. Frontal, carregador e traseiro, tá? Enquanto a SKS precisa sim de mais um punho pra ela conseguir ficar estável. Então, ponto para a SLR. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o dano da SKS é 53 e o dano da SLR é 58. Então, o que significa que a SLR tem mais dano. Aí você vai falar assim, mas peraí, de 53 pra 58 muda alguma coisa? Muda sim. E eu vou te mostrar um site agora. Conhece esse site aqui, ó, chamado pubgmap.io? Então, ele te dá todas as informações da arma. Todas. Todas. Até as que é menos importante, ele te dá. E a gente não vai ver as menos importantes, óbvio. Então, aqui atrás, ó, mostra 53 de dano e 58. Aí você vai falar de novo. Mas tem muita diferença? Bom, uma M4 tem 43 e uma AK tem 49. Será que não tem muita diferença de dano? Quando você pega um cara de AK na sua frente e você tá de M4 e os dois atiram ao mesmo tempo na cabeça um do outro? Geralmente a AK ganha, certo? Até mesmo se AK te dá 3, 4 single shots mais ou menos, você também morre, não é? Isso serve também, obviamente, para as DMRs que tem basicamente quase 10 ou mais 10 de dano a mais, né? Do que as Assault Rifles, ok? Então, ponto novamente pra SLR, 2 a 0 pra SLR. Agora, eu vou mostrar pra vocês qual é o espaçamento entre as duas armas na hora que você atira, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tirei o som do jogo porque a galera tá dando tiro pra cacete, mas vamos lá, ó. Eu tô de SKS na mão e eu vou dar o tiro agora, tá? Eu vou dar o tiro, esperar ela voltar e dar o tiro de novo pra você ver, ó. 1, 2, 3. Olha o primeiro espaçamento entre os dois primeiros tiros e depois o terceiro, tá? Novamente, ó. 1, 2, 3. Aumentou. Vamos dar de novo. 1, 2, 3. É um pouco variado, deu pra perceber isso, ó. 1, 2, 3. É bem variado, tá? Mas você vê que o coice, presta atenção, o coice da SKS com esse punho, ele não é tão grande, né? Ó, a arma faz isso aqui, ó. Ela faz um pequeno pulo, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco o que vai acontecer quando eu colocar a SLR. Olha só. A SLR você vai ver que dá um pulo grande, mas vamos ver o que acontece quando dá o tiro, ó. Sem controlar o recuo. É só atirar, ó. 1, 2, 3. Vamos de novo. Tá aqui, ó, no branco. 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3. Mais uma vez. Aí eu vou dar o tiro com ela e depois a gente volta pra SKS pra vocês verem, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. Vamos colocar a SKS de novo aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deu pra perceber, galera, o seguinte, ó. A SKS, assim como a SLR, ela varia bastante os tiros quando você tem aquela recuperação de recuo, né? Que é o tiro, coice e volta, né? Então, ó, 1, 2, 3. Vamos voltar de novo pra ela. 1, 2, 3. É muito variado. Então a gente não vai perceber muita diferença na hora que você dá o coice e espera voltar o recuo pra dar de novo. Porque vai ser variado, tá? Vai ser bem variado. O que a gente percebe é que o coice da SLR, ele é bem maior, né? A mira sobe e depois desce bem mais do que uma SKS, ó. SKS, ela tem um coice bem curtinho, entendeu? Então, nesse caso, a gente dá um ponto pra SKS pelo fato do coice, né? A distância que dá o pulo após o tiro é bem menor, tá? Então, nesse caso, o ponto vai pra SKS. Por quê? Digamos que o coice, né? O vertical, o recuo vertical dela parece ser bem melhor, entendeu? Pelo menos assim, a recuperação de recuo, eu diria isso, tá? Então, assim, vou tentar controlar o recuo delas dando dois tiros com cada uma até acabar a bala, tá? Vamos tentar fazer aqui, ó. Vocês não estão ouvindo nada, tá? O problema dessas duas armas é o recuo horizontal que elas têm, galera. Não tem jeito, tá? Elas têm um recuo horizontal muito gigante e não tem como consertar isso. A não ser que você queira usar um punho horizontal na sua SKS, o que eu não recomendo muito, né? Mas vamos lá, ó. Só que, galera, assim, eu já fiz os testes antes da gente gravar o vídeo e, sinceramente, eu acho que a SLR, ela consegue ter um recuo horizontal melhor do que a própria SKS. E outra, pra você controlar o recuo das DMRs, você não precisa baixar tanto o mouse, tá? Porque, você viu, né, nessas duas, quando você atira e para, ela volta ao quase mesmo lugar. Então, se você mexer, sei lá, dois milímetros pra baixo, acho que já ajuda. Então, por exemplo, ó, entendeu? É que tem o recuo horizontal, tá? Mas eu ainda acho que a SLR tem menos recuo horizontal. Então, eu consigo acertar mais hit centralizado, entendeu? Mas aí vai de você. Você percebe que a mira tá indo muito pra esquerda, pra direita, assim? Puxa pro lado contrário. Simples assim. Lembrando que números, tá? Eles podem representar bastante coisa, mas o interessante é na hora que você tá jogando, tá? Porque, por exemplo, o número pode mostrar que uma SLR é horrível, mas na hora que tá na mão do jogador, e o jogador sabe jogar, ele faz estrago com essas armas, tá? Então, é interessante a gente sempre ver como que o jogador tá jogando com ela, tá? Então, vai aí uma dica pra vocês. Toda vez que você for jogar com DMR, é interessante esse tipo de timing que eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Toda vez que você utilizar a DMR, você sabe que ela vai ter o coice e vai voltar em algum ponto. Seja do lado, seja exatamente onde atirou. Que eu acho meio difícil voltar na onde você atirou, mas tem umas que ficam bem em cima, tá? Então, toda vez que você atirar com uma DMR, espera esse recuo dela voltar, né? O coice dela voltar, pra sempre ela voltar mais perto. Porque senão, você vai ficar atirando na hora, ela vai subir. E aí, se você for tentar controlar o recuo dela, tentando acertar rapidão, é isso aqui que vai acontecer, ó. Você vai simplesmente perder o alvo. Você não vai conseguir acertar. Então, não tente brincar assim, ó. Desse jeito aqui, que não é toda hora que você vai acertar o jogador. Eu prefiro muito mais deixar de apertar várias vezes os botões pra acabar logo a bala e tentar acertar mais bala, errando, do que apertar um pouco mais devagar, mas a fazer isso aqui, ó. Acertar mais vezes. Eu prefiro muito mais isso aqui, ó. Do que ficar soltando o dedo assim, porque às vezes pode errar. Se você é bom em controlar o recuo, beleza, mano. Vai lá e solta o dedo no cara o dia que você quiser, ó. Acertei vários títulos do cara aqui. Mas isso aqui é você tentando controlar o recuo. E eu sei mais ou menos como é o recuo delas. Parece que elas sobem mais pra diagonal esquerda. Então, é só segurar um pouquinho pra esquerda aqui, ó. É só levar o mouse assim que dá pra controlar o recuo, tá? Então, timing. Não precisa atirar tão rápido, tá? Vai devagarzinho assim, ó. Você consegue acertar muito o hit. E também esperar um pouco o recuo voltar pra você acertar. Principalmente jogadores que estão lá longe. Por exemplo, acertar aquela árvore lá, ó. Você não precisa soltar o dedão. Você não vai acertar toda hora. Então, vai soltando devagarzinho assim, ó. Espera o recuo voltar. Beleza, guys? Então, em dano, SLR ganha. Em quantidade de attachments pra você... Acessórios, no caso, né? Pra você manter full, a SLR ganha. Tá? Porque ela precisa de menos. Em comparação ao recuo horizontal. Na minha opinião, por jogar com as duas, acho que a SLR ainda ganha. Mas o espaçamento entre a bala na hora do coice, a SKS ganha. Então, aqui vocês podem ver que a SLR parece ser a melhor opção, tá? Mas, eu estou dando a minha opinião e mostrando alguns números pra vocês com a prática. Se você quiser, você pode entrar no treinamento, colocar os mesmos itens que eu tô colocando aqui e fazer o teste e ver qual é melhor pra você, entendeu? Eu prefiro a SLR. Mas a SKS também é muito boa pra você que não gosta de esperar muito o coice voltar. Porque é um pouco maior o coice na SLR. Ou seja, eu tô falando do espaçamento de um tiro ou outro, tá? Então, por exemplo, ó. Bem menor. Só que a SKS, na minha opinião, espalha um pouco mais. Entendeu? E aí, galera? O que você achou do vídeo? O que você achou do que eu mostrei pra vocês aqui? Vocês têm alguma opinião contrária? Vocês concordam? Deixem nos comentários aí. Se vocês quiserem que eu faça mais tipos de teste, assim, mostrando números pra vocês, deixem nos comentários qual arma que vocês querem que eu faça os testes aqui e o próximo vídeo eu trago. Quem sabe amanhã mesmo, dependendo da quantidade de pessoas e comentários que deixarem aqui nesse vídeo. E se você nunca jogou PUBG Lite na sua vida, baixe gratuitamente agora aqui na descrição. Tem um link ali pra download, beleza? E acompanhe nossas lives aí. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.